Ressequidas minhas cordas Feito assim minha esperança Só o tempo não se cansa De tanto cobrar o preço Retorna ao rancho quinchado Nos confins do meu passado Para um novo recomeço A mesma sombra copada De tantos anos atrás Onde eu encontrava paz E a brisa abraçava as flores Meu rancho fundo de campo Onde o silêncio é mais santo Que a vida pinta os amores Bem na sombra Engraxo as fardas E as mesmas me dão motivo Calte esfora a pé no estrivo E num silvido lendo a vida Enchendo os olhos de verde Trava a batata verde Que tinha desde a partida E num silvido lendo a vida Bebou de corda engraxada Não mais choram ressequidas Parece que ganham vida Num bingo em seu movimento Mostrando graça em desvego Ao mesclar suor e pelo Num mais campeiro argumento Hoje assim me fiz querência Fui estrada mas voltei Buscava o que nem sei Pelo mundo a andejar Mas quem tem raiz de canto Volta pra ele eu garanto Pois tem razões pra voltar Bem na sombra Engraxo as fardas E as mesmas me dão motivo Calte esfora a pé no estrivo E num silvido lendo a vida Enchendo os olhos de verde Pra alma matar as delas Que tinha desde a partida Bem na sombra Engraxo as cordas E as mesmas me dão motivo Calte esfora a pé no estrivo Calte esfora a pé no estrivo E num silvido lendo a vida Enchendo os olhos de verde Pra alma matar as delas Que tinha desde a partida Que tinha desde a partida Obrigado.